Senhado, sou sempre para dar vejinhos. Sim. Estou mal a senhado, quero sempre para dar vejinhos. Estou pasma com o Flávio. O teu filho mora com o teu, mora-te. O teu moras bem, dizem o mesmo. Dizem o mesmo, sim. Dizem o mesmo, sim. Dizem o mesmo. Sim, conhece a lia-lhe-a no hospital. No hospital, faça o trabalho de férias. Dizem o mesmo, Dizem o mesmo. Dizem o mesmo. Dizem o mesmo. Eu moro com a minha mãe, também é braço, estreme. Eu também moro com a minha mãe. Sim, eu sou para a minha gira. Até o e agora? E agora na sede. Como é que está a viver? Eu gosto de viver. Estás lá do teu trabalho? Eu tenho uma visão. O que é que te faz? Sou consultora imobiliária. Estás que eu já tive uma imobiliária. Eu tenho um curso. Eu fiz o curso no aborto. Só que eu não... Eu agora estou a fazer uma formação em massagem esportiva. A massagista vai ser ótima porque quando eu andar mais extensa e mais numa pilha, eu acho que essa aí é uma boa forma de ele me acalmar. Mas é que me ajudaram depois. Eu te abraçarei. Eu te amo, porque calma. Por ser todos esperados. Mas é só isso. Não é como tirar. Sendo-me muito sincera, dá-me cada vez mais vontade de estar com ela e de me aconjugar com ela porque senti grande, grande afeto e grande empatia com ela e quero mesmo poder abraçá-la. E temos muito de conversar. É normal. É normal que pensais ... É normal. É normal.